Segunda e quinta noite no mesmo horário Já virou até rotina esse itinerário Tá marcado Te espero na esquina Você vem me pegar E a gente já começa Com hora pra acabar Não quero ser só objeto Que te dá prazer Eu quero ter prazer De ouvir da sua boca Que eu tenho meu valor Mas não esse valor Que não conta minha dor Mas que me faz tirar a roupa Eu não quero a cama redonda do motel Me joga na cama quadrada do seu quarto Eu não quero a cama redonda do motel Leva pra casa e tenta arrumar meu coração Eu não quero a cama redonda do motel Me joga na cama quadrada do seu quarto Eu não quero a cama redonda do motel Leva pra casa e cola esse coração quebrado Esse amor pode ser melhor remunerado Eu não quero a cama redonda do motel Eu não quero a cama redonda do motel Objeto que te dá prazer Eu não quero a cama redonda do motel Me joga na cama quadrada do motel Me joga na cama quadrada do motel Leva pra casa e cola esse coração quebrado Esse amor pode ser melhor remunerado Eu não quero a cama redonda do motel Eu não quero a cama redonda do motel